Fala galera, e aí? Como vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Chegamos então no mês de outubro e pra quem é inscrito aqui do canal há bastante tempo sabe que mês de outubro é o mês do terror aqui no Cinefilia então durante o mês eu vou tentar trazer aí vários vídeos relacionados a filmes de terror e começando aqui, abrindo aqui a porteira, temos aqui um filme de terror muito elogiado um filme aí que bastante gente curtiu, bastante gente curte o filme até hoje e que eu tenho ele aqui numa edição importada, um Blu-ray aqui importado contendo Blu-ray mais DVD, mais a cópia digital, eu vou mostrar todos os detalhes também neste vídeo inclusive vamos também conhecer aí várias curiosidades e várias informações sobre Invocação do Mal Bom, e se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aí, não custa nada né, e ajuda bastante aqui né, desse apoio aí, dessa força aqui pro Cinefilia beleza? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre Invocação do Mal é um filme aí de 2013 né, aqui no Brasil ele chegou no dia 13 de setembro de 2013 as notas são as seguintes, no IMDB ele está com 7,5, no Metacritic ele está com 68 e no Rotten Tomatoes ele está também com, opa, ele está com 86% aí de aprovação pelos críticos especializados hein galera, uma ótima nota o orçamento ficou em torno de 20 milhões e ele arrecadou incríveis 320 milhões sucesso absoluto aí de bilheteria ele teve 37 indicações a prêmios das quais ele ganhou 15 esse filme aqui ele é dirigido por James Wan né, já dirigiu aí Jogos Mortais Velozes e Furiosos 7, Aquaman, entre outros e ele é escrito pelos irmãos, o Shad e o Kerry Hayes eles também escreveram A Casa de Cera, A Colheita do Mal, Terror na Antártica, entre outros e vocês sabem que A Casa de Cera é um filme aí que eu adoro né, adoro esse filme já falei sobre ele aqui no canal, se você ainda não assistiu eu vou deixar o link aí nos cards Bom, como vocês sabem, quem é fã do filme aí já sabe ele é baseado em um relato real dos investigadores paranormais o Ed e a Lorraine Ryan sobre o caso que eles chamam de Assombração de Harrisville Ah pessoal, e eles também investigaram o caso do terror em Emityville que também originou um filme né A Lorraine ela atuou como consultora durante as filmagens e ela também tem uma participação aqui no filme ela aparece na apresentação do Ed sentada na primeira fileira e a verdadeira família Perron ela também visitou o set no caso original o Ed e a Lorraine foram expulsos da casa porque não foram capazes de ajudar a família Perrons Galera, oito gerações de famílias viveram e morreram na casa antes que os Perrons se mudassem para lá A Andrea ela sugeriu que alguns dos espíritos das famílias nunca partiram as mortes incluíram dois suicídios documentados um envenenamento, o estupro e o assassinato de uma menina de 11 anos dois afogamentos e quatro homens que morreram congelados essa casa aí é bem sinistra né o filme ele tem aí uma classificação R mas é basicamente pelo medo que ele causa né pois o filme não tem sexo, não tem nudez não tem palavrões, violência e quase também não tem sangue e mesmo assim ele teve uma classificação R por conta do medo que esse filme causa galera e aconteceu um fato curioso nas Filipinas alguns espectadores relataram uma presença negativa após assistir ao filme assim, nas próximas sessões padres foram contratados para abençoar os espectadores antes da exibição do filme o que pra mim torna a coisa ainda mais sinistra já pensou, você vai lá assistir o filme os caras estão lá, tem padre e tudo mais lá benzendo você, abençoando você antes de você começar a assistir o filme rapaz o negócio é feio hein a verdadeira boneca Annabelle era na verdade uma boneca da uma boneca aquela Rage Anne aquelas de pano né galera ela era usada e foi comprada pela mãe da dona em uma loja de hobbies e era conhecida não apenas por deixar notas em pergaminho quando não havia pergaminho por perto mas também atacou uma amiga chamada Lou deixando misteriosamente marcas de garras em seu peito os criadores do filme eles decidiram fazer uma boneca de porcelana por causa assim da aparência pra dar uma aparência mais sinistra aí para o filme a verdadeira Beth Sheba Sherman era suspeita de bruxaria e de matar uma criança mas ela foi declarada inocente por um tribunal ela morreu de causas naturais em 1885 não por enforcamento como é mostrado no filme ela está enterrada em Harrisville, Rhode Island pessoal e algumas coisas estranhas aconteceram aí durante a produção do filme coisas assim realmente reais eu vou listar algumas delas aqui quando os verdadeiros Perrons visitaram o set na Carolina do Norte eles sentiram um vento frio soprar em todo o set porém a corrente de ar intensa e repentina não moveu ou sacudiu nenhuma árvore quando James Wan estava lendo o roteiro tarde assim da noite seu cachorro começou a olhar para um lado assim supostamente vazio da sala que não tinha ninguém e começou a rosnar agressivamente Wan afirmou que a cabeça de seu cachorro seguiu algo assim por toda a sala ficou olhando assim por algo em toda a sala mas ele mesmo não viu nada quando os irmãos Harris e a Lorraine conversaram ao telefone sobre o roteiro eles eram interrompidos por sons estranhos e muita estática então do nada a linha caía de repente a mãe da família Perron afirmou ter sentido a mesma estranha presença sombria que ela sentiu lá da primeira vez mais tarde ela tropeçou, sofreu alguns ferimentos e foi parar no hospital bom galera, agora vamos lá conhecer essa minha edição aqui uma edição importada que eu ganhei aí do amigo Edson eu já assisti o filme, eu não sou muito fã desses filmes de terror que mexe com espíritos, invocação, essas coisas eu realmente não curto muito eu fui assistir esse filme aqui um pouquinho assim né um pouquinho tenso já, um pouquinho com medo né mas realmente é um filme assim que pra quem gosta de terror pra quem gosta de levar sus, pra quem gosta de ficar com medo é um prato cheio né olha só, essa edição aqui ela tem uma luva lenticular então ali tem a palma né, aqui do lado aqui ó fica batendo palma ali quem assistiu o filme sabe o significado né e olhem só e a cor ali em cima né, do título fica branco e vermelho né o fósforo ali também apaga e acende então tem essa luva aqui lenticular olhem só aqui a parte de trás então aqui é tudo, tudo em inglês mas a edição ela tem áudio e legendas em português tá pessoal olhem só deixa eu tirar aqui a luva então aqui temos a capa né ó do Blu-ray aqui não fala ó então tá aqui ó aqui ele fala que tem o áudio em inglês, francês, espanhol subtítulos em inglês, francês e espanhol mas quando você coloca lá ele realmente tem as opções em português tá então aqui tem a cópia digital e aqui olhem só o DVD e o Blu-ray são exatamente iguais né olhem só é a mesma arte, toda preta aqui tá o DVD e aqui tá o Blu-ray essa edição aí então importada aí do filme beleza pessoal? bom galera era isso aqui que eu queria apresentar pra vocês abrindo o vídeo aí né de outubro tentar trazer mais vídeos aí pra vocês de terror eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo não esqueça de avaliar o vídeo e de deixar aqui embaixo a sua opinião você já assistiu esse filme? você gosta? você curte? comenta aqui embaixo beleza? então é isso galera eu vou ficando por aqui muito obrigado por terem assistido aquele abraço e até o próximo e até o próximo